Fala meu povo, Nose aqui outra vez e sim galera com mais um vídeo pra vocês, hoje aqui com Esportes UFC 2, Moda Online continua e eu tô aqui querendo saber quem que eu vou utilizar pra fazer essa luta no peso meio médio o Saint-Pierre, velho, deve ser forte, ele é, olha lá, tanto dele, luta em pé, 95, finalização de 95, eu vou pegar o Saint-Pierre eu não tenho mais lutadores da noite pra pegar, no episódio passado a gente fez só os lutadores da noite praticamente e um deles a gente conseguiu vencer, foi bem legal, foi interessante pra caramba e ganhamos um bom bônus aí então agora ganhando mais essa luta, o que pode acontecer? A gente chegar mais próximo da condição de desafiante pra desafiar um cara que tá com a sequência de vitórias grande, tá ligado? e quem sabe aí ser até campeão, por que não? Ia ser interessante pra caramba, galera vamos lá, primeira luta do episódio, ninguém sabe quantas terão, porque às vezes a luta é um pouco maior a luta mesmo com o Martin Kempman que eu tava, foi contra o BJP e a gente fez uma luta grande, né? apesar da gente conseguir finalizar e olha só, pra variar aí, o Jean-Pierre, uma lenda aí do UFC, né? todo mundo quer pegar, lógico, né, velho? O cara é muito foda, foi campeão durante muito tempo, fez nove defesas de cinturão e vamos lá tem que saber qual que eu sou, né? vou ficar parado aqui, eu sou o azul, hein, galera? sou de luvas azuis nossa, o cara veio com o mesmo golpe que eu e só entrou meu, você percebeu isso, velho? vamos lá vamos lá, o mesmo chute que eu tava dando lá com o Kempman, né? ah não, não é o mesmo não, cara vou tentar encurtar um pouquinho olha, esses contra-ataques são foda, velho vamos lá, ficar de olho ali no azul acertei mais uma na cabeça dele tem que ter cuidado peguei a mãe da joelhada aqui vamos lá um, dois, três quantos golpes encaixaram? esses golpes encaixaram bem, hein, galera? caramba, como assim que é isso? o cara me deu um meteoro de Pegasus ali, velho agora ele ficou atordoado, eu vou pegar aqui como ele conseguiu essa defesa, velho? isso é um absurdo não, 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 não como, velho? olha isso, galera aí é o lag agora que atrapalha pra caramba, tá ligado? consegui descer aqui em posição de 100kg e agora vamos bater nele aproveitar aqui que eu acho que ele não sabe sair isso é bom peguei por baixo vai acabar, hein, galera se deixar, vai acabar se deixar, vai acabar acaba essa luta, porra caramba, meia guarda, meia guarda conseguiu, ele conseguiu sair mas a gente foi bem no ground and pound ali nossa, tem que ter cuidado aqui, hein, galera toma aqui na tua cabeça, manezão vamos lá 50 segundos eu não vou deixar eu perder por causa disso agora, velho toma lá na cabeça, maluco mais um chute na cabeça chega nesse final aqui, tudo pode acontecer, hein ah, 10 segundos arrisca acabou, galera vamos ver o que acontece na decisão dos juízes foi uma luta aí que eu editei bastante porque não teve tanta emoção, né conquista desbloqueada a equipe toda complete uma luta com cada um dos lutadores em destaque no modo ah, beleza essa conquista devia ter sido desbloqueada já tem tempo, né ela tá mostrando muito mais ele me dando golpes provavelmente ele venceu vamos ver aumenta aí, diretor ah, então deram 30 a 27 porque ele ganhou mesmo, né cara decisão unânime do corner vermelho sim, 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 sim pelo menos ele não conseguiu me derrubar eu já fico mais feliz aí, né porque foi ah, mas eu volto pra condição de aspirante e isso me deixa nervoso olha só pelo menos a gente não perde ponto quando a gente perde na derrota por decisão então vale a pena, né já que eu uso já sempre vou usar os bônus de usar todas as categorias vamos pra próxima luta e ver o que acontece vamos lá estamos aqui no peso médio um grande peso médio olha o Chris Weidman eu não gosto de ver o olha o Jacaré deixa eu ver o Jacaré como é que tá colocaram 84 de finalização pra Jacaré vamos pegar o Anderson, né botar o calçom branco pra esse sacana mesmo e tomara que dê tudo certo, velho tomara que a gente não seja Anderson contra Anderson porque é meio chato você lutar com um lutador exatamente igual a você, né foi só eu falar, né, galera porra ninguém quer isso, né quem quer lutar assim, velho chato demais eu não gosto de lutar Anderson contra Anderson não sei qual é o meu corner, tá vamos dar uma olhada aqui espero que eu seja o vermelho porque o vermelho eu acho que tem vantagem na conexão eu sou eu sou de calçom branco, você vai é, é isso mesmo olha lá o cara fez a mesma coisa que eu, velho mais uma vez eu no corner azul lutando provavelmente contra um gringo aqui uh, toma aí na tua cara, gringo olha o tamanho do braço do Anderson, né é bom demais lutar assim toma aí, Otário fica quieto cai pra dentro meu filho meia guarda montada agora posição sem problema ele segurou olha, ele defendeu bem meu Deusão não, não, não aí não ele vai deixar o oponente por baixo depois dessa raspagem caralho, velho foi muito foda isso meia guarda guarda fechada levantada beleza ufa isso porque o cara escorregou hein o vagabundo defendeu tudo opa na hora que eu soltei aqui, velho velho, ele tá fazendo a mesma coisa que o Anderson ou impressão minha indo pra grade pra eu ficar batendo não, 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 não nossa, velho que isso quebra essa porra caralho, velho fui nocauteado bizarramente aqui agora olha lá recupera, recupera, recupera ótimo posição sem quilo vai, vai se eu conseguisse reverter aqui ia ser bonito mas pelo jeito acho que eu levantei aqui calma aqui na tua cabeça tentando me pegar no clinch de novo, vagabundo tentando querendo me derrubar ele na verdade queria me pegar no clinch agora tu segura aí tua porra aí, meu ah, velho o cara é muito chato olha isso de novo ele vai me pegar aqui guarda fechada vai olha como ele faz o cara é muito verme também o cara sabe tudo do jogo aqui já, velho os viciados de merda guarda fechada que isso, velho eu tentei levantar aqui peraí que isso, velho era isso, galera já era o cara vai me ganhar no grounding pound, velho pé na virilha dele empurra esse viado olha lá como eu tô galera, tá feia a coisa aqui o cara é um vagabundo toma, seu otário pisão lateral aqui na linha de cintura agora vai acabar o round salvo pelo bombo totalmente, galera tá feia a coisa pra mim ai meu Deus eu não quero perder foi por pouco calma, tem que combinar bem aqui agora nossa, velho toma aí, otário pega ele acaba com essa luta esse golpe aí entrou muito bonito, velho não adianta não adianta, velho tentar fugir meia guarda nele montada nele vai, 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 vai montei levanta ah, que vagabundo, velho eu odeio quando eu não consigo fazer isso, velho galera, é foda o cara, como ele consegue fazer isso? toda vez ele pega minhas costas, velho como que ele faz isso? caralho vou tomar aqui a finalização quase tomei a finalização, velho agora ele tá sem estamina também guarda fechada peguei isso aí caramba, velho quero ver de novo ele vai tentar velho, que vagabundo sai daí que isso, velho não dá não dá o cara vai tomando uma aula de jiu-jitsu aqui mas eu quero ver que hora eu vou sair que hora eu vou poder sair pronto, uma hora consegui não é possível olha aí o cara vai inverter a posição de novo agora vai ser a guilhotina ah, bom velho, depois de um golpe desse não merecia, né, velho tinha que ter definido a luta caramba toma aí o chute forte que ah, ele deu o golpe de encontro que sorte agora ele que tomou o golpe de encontro toma, otário ah, a gente tá bem nessa, galera vamos lá caramba não pode tomar esse golpe, não toma, vagabundo ah, não, não eu tô com medo de cair aqui, velho tomou mais um aqui mais um vamos definir mais um chute no tronco aqui, velho a gente quebrou ele muito nesse round aqui, velho é, mas aí no final agora tomou vários golpes limpos e tá foda tá bem difícil aqui, velho nossa, muito difícil mesmo mas esse golpe foi o ideal olha só o cara caiu igual uma jaca no chão, velho eu acho que eu venci esse Audi por causa do knockdown mas ele ficou tentando fazer várias tentativas de finalização ficou tentando fazer várias tentativas de finalização foi foda chegou a hora da gente tentar definir essa porra, velho olha isso, velho que golpe agora ele quer vir pra cima oh, eu tava defendendo pera aí toma, vagabundo cai pra cima dele levanta, levanta não tá bom pra mim aqui não exatamente toma mais um aqui vai, tá tentou aqui ajoelhada ah, velho não vai me acertar com essa ajoelhada toma mais um na cabeça eita porra se eu acertar com essa ajoelhada agora ia ser foda, velho tô bem, galera trocação melhorou muito a gente tá bem já derrubou ele várias vezes aqui, inclusive nossa boa ah, não que isso nossa, velho olha o chute do Victor do meu folar agora sim agora caiu, caiu agora tem que definir essa porra, velho já 10 vezes já, caramba acaba com esse viado agora e bate esse puto ah, moleque porra aí sim essa foi a luta do caramba, velho a gente começou muito mal no primeiro round depois a gente igualou e fez uma trocação foda elástica no segundo vamos ver qual é olha o mata-cobra, hein caiu igual uma japa pela terceira vez inclusive na luta, né que eu já tinha dado vários knockdowns nele foi puro olha esse mata-cobra foi lindo, velho muito lindo esse pombo sem asa a gente conseguiu aí definir mais uma vitória vamos ver só qual condição a gente fica aí pra subir pra terceira divisão a gente fica mais um passo de tentar ser o desafiante mas isso só no próximo episódio galera mais 7 pontos foram vistos aí e eu vou ficando por aqui espero que vocês tenham curtido se você curtiu da joinha favorita compartilha nas suas redes sociais me adiciona no facebook que a gente bate papo super legal se inscreve no canal se você não tiver não deixa de curtir a página do nosso meu facebook que é por onde eu tenho enviado meus vídeos é isso aí galera muito obrigado e até a próxima se Deus quiser valeu galera abraço fui tchau 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 tchau